Bem, vindo ao canal Padawan Plays, que fala com vocês a Padawan, é o negócio seguinte, galera, mais uma jogadinha aqui, não, vou comer o aqui, soldado 106, mais uma jogadinha aqui de Overwatch, tô querendo chegar nos ranqueados, mas tem que chegar no nível 25, tô no nível 11, show de bola, ó, tem um, preciso de um tanque, não tem nenhum tanque, hein, galera, vocês estão de brincadeira, hein. Então, eu tô, preciso chegar no nível 25, eu tô no 11, bom, a minha última partida eu perdi, mas em contrapartida, em contrapartida, eu joguei bem, eu gostei, eu joguei bem, eu matei muito, mas o time era muito forte, mas vamos ver essa aqui, essa aqui eu não sei como é que tá, vamos ver, essa aqui, vamos lá, o importante é essa aqui, aquela lá já foi, não tem mais do que fazer. Vamos nessa aqui, vamos ver como é que tá o time, 11, 7, 36, 64, 23, é, tá equilibrado, eu diria que tá equilibrado, a gente tem um 7,2 e um 64, e eles tem um 54 e um 34, é, eu acho que nosso time tá melhor dessa vez, tem um 7, ele quebra muito, tem eu, 11, mas tem um 11 ali também, bom, dá pra saber quem é, vamos nessa, vamos começar aqui a nossa brincadeira, eu espero que o ranking, o nível da galera, tá bom, tá bom, meu time tá bom, tô gostando, não tem nenhum tanque, né, você acha, essa fase aqui, esse mapa, não sei se um tanque aqui também seria tão legal, porque, a gente tem que escoltar o negócio, né, é, não sei também, tem um tanque, né, é, não, já morri, 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 maldito, vamos lá, vamos escoltar, não, a minha missão nem começou, mentira, mentira, eu mal cheguei, o cara já me matou, caraca, cara, como assim, cara, eu mal cheguei ali, o cara me matou já, que flecha é essa desse cara, maluco, não pode ficar parado com esses arqueiros não, vamos, 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 desculpa aí time, tô mal aqui, foi mal, esse filho da mãe, ele matou uma vez já, aqui, ó, eu quero ver, eu tô me acertando assim, ó, e só voando mesmo, meu filho, só voando mesmo, putz, filho da mãe, morri três vezes e matei ninguém, tô ruim, minha guerrinha particular com esse cara aqui, também apareceu outro cara ali atrás, começou a me ferrar, filho da mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a missão aí, acabou, claro que não acabou, vamos lá, estamos escoltando a carga, tá difícil, mas estamos indo. Toma! Uh, deixa eu me recuperar aqui, enquanto a carga tá indo. Ele tá com o escudo ali. Esse arqueiro é maldito, cara. Cacilda, não vi a minhoca, minhoca gigante e assada, cara, ela lançou a minhoca, eu não vi, quem mal lançou essa minhoca? Putz, essa minhoca veio ali em cima, eu não vi. Tem três mortos aqui, ó. A gente vai acabar segurando essa porqueria dessa carga, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, corre, corre. Toma, toma. 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 Puts, grilo. Quem me eliminou? Ah, de novo esse cara, maluco, esse cara é muito chato, cara. Pelas costas por cima, covardão, eu vou te pegar agora. É, não teve descanso mesmo não, vamos, vamos, vamos. Chatos os caras, cara, covardão, o cara, covardones. Chegou. Chato. 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 Chato do cacete, cara. Vai, fazer isso com a tua avó. Vocês estão todos na minha mira. Cacilda, cara. Foi de novo o cara que me eliminou? Não, foi outra mulher. Pelo menos, porque se fosse aquele carinha da Warc Flash, eu ia ficar muito bolado. Então, eu sei que aqui agora tem as técnicas, as táticas aqui, pra você poder, tipo, trocar de personagem no meio do caminho, mas eu não tô nessa vibe ainda. Eu tô ainda aprendendo a jogar, então eu não tô trocando de ninguém por enquanto. Toma. Ah, te catar. Deixa eu saco de outro. Toma. Puts, o cara me matou, cara. Como? Foi aquela rodinha maldita que ele jogou? Ele viu que eu fui atrás dela? Ah, maldito filho da mãe. Não, fui pro lado errado. A carga parou. Não pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3 minutos. Ah, mentira, cara. Eu odeio esse cara do Warc Flash. Eu odeio muito esse cara do Warc Flash, cara. Pela... Como assim, cara? Esse cara do Warc Flash me irrita muito, cara. Ele me irrita muito. Se eu sair dali, eu tenho que vir pra cá. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Eu quero saber cadê o maluco do... Ah, filho da mãe, cara. Maluco, isso aqui tá difícil, hein? Os caras são bons também. São bons também. Olha me botando nos bons. Já tô me botando entre os bons. Não é isso, não. É que os caras também são bons, né? Nada de descanso para os soldados. Não, não. A chapa vai esquentar mesmo. Nada de descanso mesmo. Adelante. Essas todas estão na minha mira. Filhos da mãe. Me matou, cara. Ah, cara, como? Foi com o Flash de novo. Ah, não. Foi outra mulher agora. Ah, se fosse essa Flash maldita, eu ia ficar muito boa. Foi essa mulher aí, cara. Eu possuo com a minha energia. Filha da mãe, cara. Não chegamos nem na metade. Vamos perder, hein? Vamos perder. Tem um minuto só. Nem na metade nós chegamos ainda. Toma. Vou ficar aqui mesmo. A magia dela passa, maldita. Maldito. Você é maldito também? Fica jogando esse monte de bomba aí. Toma. Fique no chão. É isso aí. Não. Precisamos escutar essa porcaria. Vamos. Como é que ele me pegou, cara? Eu queria saber. Como? Como? Como é que tira isso? Ele pega meu pescoço. Ah. Ponto de controle. Ah, ganhei mais um tempo. Ganhei um... Pá, quando chega no ponto de controle, tem tempo pra chegar no terminal de pontos. Tá bom. Chegou no ponto de controle, a gente ganha mais um tempinho. Ótimo. Delícia. Assim que é bom. Então vamos. Toma. Maldito. Vou ficar aqui escondidão aqui. Eu não vou por aqui. O cara da flechinha não tinha mais jeito não. Já tava boladão com ele. Não quero nem saber mais desse maluco. Ah. Como? Me matou muito rápido. Maldito. Como que ela fez isso? Como é que ela usou esse poder aí? Ah, não foi poder nada. Foi tiro mesmo. Filha da mãe. Eu vou pegar ela agora. Não tem descansa não, amiguinha. Aqui não tem descansa pra ninguém. Ninguém quer descansa aqui também não. Mentira, cara. Eu mal entrei e já fui eliminado. Caraca. Eu vou pegar, vou botar minha visão agora. Que eu tô com a minha visão cheia aqui. Essa mulher me agarra pelo pescoço. Que maldita, cara. Vai explodir mesmo essa budeira. Que agora eu tô bolado, hein. Mentira. Eu nem entrei. Eu nem atirei. Eu nem usei meu poder. Já fui detonado aí. Quer ver? Puf. Ah, perdemos. Ai, ai. Perdemos, perdemos. Não teve jeito. Três segundos. Perdemos. Os caras são bons. Bom. Bom jogo, bom jogo. Gostei, galera. Se vocês gostaram também, deixa seu like aí. Não dá pra ganhar sempre. Aqui eu posto as vitórias, as derrotas, os MCs. Faz parte da vida. É isso aí. É isso aí. Não quer dizer que você é ruim, que você é bom. Faz parte. Você tá aprendendo. Eu tô no caso que eu tô aprendendo. Como tudo tá aprendendo, tem sempre alguém melhor que você. É isso aí. Tamo junto. Eu não vou desistir. O que eu quero chegar, na verdade, é na ranqueada. Valeu, galera. Agradeço muito sua audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.